E aí galera, beleza? A Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror direto do Roblox E hoje galera, estamos aqui jogando a experiência do posto de gasolina Esse daqui vai ser um jogo assustador, onde nós teremos que sobreviver trabalhando aqui no posto E beleza pessoal, tá? Qual que é o objetivo aqui pra gente começar o nosso turno? Ah meu Deus, chegou um cliente, as notícias urgentes, atenção, na última hora pessoas estão desaparecendo da cidade E também há pessoas reportando, vendo coisas do tipo alien ou até mesmo ovni sendo observado no céu Então fique dentro de casa e fique seguro, meu Deus, mas beleza, que bom que a gente está trabalhando aqui no posto E olá cliente, tudo bem? Eu espero que você esteja tendo uma ótima noite Ele, ah, eu preciso de uma ajuda, beleza, beleza, é o que você precisa senhor? Eu estou aqui na caixa registradora, posso te ajudar, beleza? Ele, bom trabalho, muito obrigado, muito obrigado, eu tenho uma ótima noite, viu? Fica seguro, fica dentro de casa Mas beleza, deixa eu vir aqui na caixa registradora, porque ele precisa também de ajuda Ele pegou ali uma aguinha, pegou uma batatinha Olha meu senhor, eu espero que você esteja tendo uma ótima noite E volte sempre, viu meu caro? Pode voltar quando quiser E aí, será que eu preciso dar uma limpada aqui no posto? Será que eu preciso botar gasolina no carro de alguém? Liberar alguma coisa? Porque, né, estamos aqui trabalhando no posto Eu não sei se é para dobrar Galera, galera Que som é esse? Que som é esse? Será que eu posso ir lá fora? É, o que é que foi esse som estranho? Beleza, a porta dele está trancada Mas bom, de qualquer forma Vamos lá, aqui a gente precisa restocar Aqui as prateleiras Tá, a gente precisa primeiro pegar os suprimentos Lá de trás Então a gente vem aqui na salinha dos fundos Aqui a gente tem um banheiro E esse daqui vai ser o depósito, tá? Esse daqui é o depósito A gente tem... Eu ia falar, eu vou, eu quero meu escritório Mas meu Deus Tinha um alien ali, viu? Mas beleza, eu vou aqui pegar uma caixinha Vou fingir que eu não vi nada A gente pegou uma caixa Posso pegar mais? Porque assim, tem bastante coisa para a gente arrumar lá Não, beleza Só pode ir de um em um Tudo bem, tudo bem Não tem problema A gente pega uma caixinha A gente bota aqui no canto A gente vai estocar todos os filmes de terror aqui Muito bem Eles estão aqui Eles estão aqui Esse é o nome do filme, viu, galera? E eu acho que eles realmente estão aqui Mas beleza Pegamos a última caixa Agora está na hora de completar A última prateleira E assim, vai dar tudo certo, né, galera? Não é como se a gente estivesse aqui tentando sobreviver A um ataque alienígena aí de ovnis E de criaturas bizarras e discos voadores Beleza A gente terminou de botar o novo estoque Ok Deixa eu voltar aqui para a caixa de registrador Até porque algum cliente pode chegar aqui A qualquer momento Olha aí, minha gente Feberes aqui está sabendo Olá, uma boa noite para você Você precisa de alguma ajuda? Olá Beleza, ela falou tipo oi do Balloon Boy, não foi? Hello Muito obrigado Tenha uma boa noite E obrigado por visitar O posto de gasolina Do Feberes Ok E beleza Eu devo terminar a minha tarefa da noite, tá? A gente precisa pegar o esfregão E arrumar aqui o chão Beleza Eu acho que eu tinha visto o esfregão Lá aqui na sala dos fundos Não foi? Boa Aqui a gente pega o nosso esfregão Ou melhor, a vassoura mesmo Não é esfregão E a gente vai varrer isso daqui Beleza E a gente vai varrendo aqui o último ponto Muito bem A gente terminou de limpar aqui as coisas E agora eu vou voltar aqui para a nossa caixa de registradora Até porque algum cliente pode aparecer Então a gente fica Ou melhor, o telefone vai tocar Quem será que está ligando o posto de gasolina A essa hora da noite? Está tão tarde Mas beleza Vai que é o chefe, né? Às vezes o chefe está querendo avisar de alguma coisa Alô, alô Alô, estou só escutando estática Alô Estática Eu não estou te escutando não Eles estão aqui Eles quem? Quem que você está falando, moço? É o homem da gasolina? É... O que é que você queira? É... Fique dentro a qualquer custo Ah não, está falando para mim Beleza O que é que você faça? Fique dentro Não acredite no governo Ok, mas o governo da notícia Falou para eu ficar dentro de casa? Mas e aí? Espera, espera O que? O que você está querendo dizer? O que isso significa? Tá, ele desligou Beleza, beleza Galera Eu não estou entendendo nada Eu só sei que alguma coisa Muito estranha Está acontecendo nessa cidade Mas assim Vamos voltar para o nosso trabalho Vamos fingir que está tudo no... É... Eu acho que o homem apareceu de novo O TV Por favor, me dá notícias Me dá notícias O que está acontecendo? O que está rolando, TV? Me fala A luz verde ainda está aqui Ou a luz azul, não sei É... Esse daqui É um negócio de emergência O governo acabou de anunciar Que os vídeos dos ovnis Voando sobre o redor É apenas uma mentira E esse aviso é para todos Ficarem dentro de casa E qualquer um que estiver espalhando Informação Vai haver consequências Ah, mas eu acabei De ver um ET aqui dentro E aí eu acho que eles são reais Mesmo, mas e aí Eu posso ir embora? Eu tenho que ligar pra alguém? Mas, é Será que isso era o que o estranho estava falando No telefone esse tempo todo? Eu acho que sim, depois que você viu dois ETs Noite 2 Então beleza, a gente foi pra casa, a gente descansou Não aconteceu mais nada de estranho E a gente decidiu voltar E continuar o nosso dia Ou melhor, fazer um novo dia Olá meu senhor, tenha uma boa noite Se precisar de como ajuda é só gritar, viu Aqui ó, é a lojinha do Feberes Tudo que você precisa está aqui Ó galera, alguém deixou uma nota aqui pra mim Para a galera da noite Eu não tive tempo de levar o lixo lá fora hoje Eu apreciaria muito se você pudesse me ajudar No seu tempo livre O banheiro está fechado Alguma coisa aconteceu Por favor, dê uma olhada Se você tiver tempo Beleza, beleza Olá meu senhor Só um segundinho Deixa eu passar aqui a sua batatinha Deixa eu passar aqui o seu refrigerante Tenha uma boa noite, viu Ele... Eu espero que eu não encontre nenhum alien Eu também, viu Eu não quero encontrar nenhuma criatura Mas e aí Será que a gente já começa A resolver aqui as tarefas? Porque ó, a gente precisa Levar o lixo lá fora E também dar uma olhada no banheiro Porque o banheiro está fechado Alguém interditou o banheiro Eu devo checar o banheiro Opa, é agora Vamos checar o banheiro Rapaz Banheiro está fechado Me desculpe Tá, eu acho que alguém Deu um mega Um mega cagão aqui Viu, minha gente O que que fizeram no banheiro Deixa eu tirar aqui essas fitas A gente tira tudo Beleza Ainda está trancado Agora a gente pode abrir Ah não A gente tira isso daqui também Muito bem Ai meu Deus Está cheio de rato Está cheio de rato Calma lá Ai, ratos Beleza Preciso acabar com os ratos Acaba com os ratos Acaba com os ratos Acaba com eles Acaba com eles Sai daqui rato Sai daqui rato Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Preciso acabar com todos vocês Vai embora Seu ratinho Vai embora Seu ratinho Beleza Limpamos todos os ratos Eles estão aqui Eles estão aqui Acredite Eles estão aqui Eles estão aqui Confia Eles estão aqui Eles estão aqui Confia Não vá pra fora Nunca vá lá fora Nunca vá lá fora Nunca vá lá fora A terra está sendo tomada Não vá lá fora Tem objetos no céu Eles conseguem escutar a gente Ih rapaz Beleza Alô Ele é humano mesmo Viu galera A gente passa aqui Muito bem Tenha uma boa noite Viu senhor Espero que você tenha curtido Aqui é o pão de gasolina No Feberis Valeu Beleza Beleza Completamos a tarefa Agora falta ainda A gente levar o lixo Lá fora Não é Mas eu vou ter que ir Lá fora Mas É Vocês lembram dos avisos O aviso falou Nunca vá lá fora Nunca vá lá fora Nunca vá lá fora A gente vai ter que ir lá fora Mesmo Beleza Mas não vai acontecer nada Né minha gente O governo A televisão falou Que é tudo mentira Então assim Eu acho que tá tudo certo Né Eu Tenho alguma saídinha Ai meu Deus Tem alguma lanterna Não Beleza Não tem nada de estranho Pra cá Ok A gente bota o lixo Aqui dentro Beleza Tá tudo bem Tá Galera O barulho foi esse Tem um espaço aqui Dá pra passar Que barulho foi esse Investigue o som Meu Deus Galera O que que tem pra cá Meu Deus Não é o que eu tô pensando Não Não é o que eu tô pensando Galera É o que eu tô pensando É isso mesmo Investigue o som Ai meu Deus Ai meu Deus Tá tudo bem Tem alguém que precisa de ajuda Alô Eu Eu não sei o que é isso Minha gente Tem uma gosma verde aqui no chão Corra Vá pra dentro Ai meu Deus 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 Eu não consigo correr direito Eu não consigo correr direito Cadê o ET O ET tá vindo O ET tá vindo Vambora Meu Deus Ele tá rosnando pra mim Ele tá rosnando minha gente Corre 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 Ai O que aconteceu O que aconteceu Eu não sei o que aconteceu galera Eu só escutei um puff Beleza A gente entrou Voltamos aqui no posto Estamos seguros Não estamos Beleza A gente tá aqui dentro Eu vou voltar a trabalhar Tá tudo certo Beleza Alô Alô Posto do Feberes Ah Quem é Estática Estática Beleza Você deveria ter escutado Mas moço Eu precisava ir lá fora O lixo tava aqui dentro Ia ter Ia tá cheio de mosca É O que você tá O que você tá querendo dizer O que isso significa Vou ficar aqui sentadinho na cadeira Você foi lá fora Você viu eles agora Mas eu já tinha meio que visto eles antes Não vale nem não Agora o governo vai querer conversar com você Mas como que eles sabem? Como que o governo tá sabendo disso? Não, não me diz que agora o governo vai vir me pegar É O que é que você faça? Não obedeça a eles Ai meu Deus E agora galera? Será que eu confio? Será que o governo vai chegar aqui no posto de gasolina? Eles querem todos para esque... Esquecer? Talvez? Alguém desligou energia Não Será que foram os aliens? Será que foram o governo? Tá A luz acabou A gente tem que ir lá fora de novo Não Eu não quero ir lá fora Beleza A gente vem aqui do ladinho Ok A gente mexe aqui nos cabos Cuidado viu galera Isso daqui tá sendo feito por profissionais A gente vai mexendo no cabo Mexe aqui Bota o cabo vermelho no vermelho Bota o azul no azul Verde no verde Amarelo amarelo Beleza Consertei Sai correndo Não, 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 não Beleza Ele só assustou Só assustou a gente Eles só vêm me dar um oi Beleza Eu tô aqui dentro Tô aqui dentro Beleza Aqui dentro eles não vão me pegar não né Ai meu Deus O telefone de novo Não, 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 não Eles tão ligando de novo Vamos lá Vamos atender aqui o telefone Alô Esse aqui é o agente Allen Ai meu Deus É o governo galera Alô agente Allen Esse daqui é o Feberes Dono do posto de gasolina Feberes A gente notou um reporte De que uma atividade está acontecendo aí Perto do seu posto de gasolina É, eu não vi nada senhor Aqui tá tudo certo Ah, tem alguns reportes de UFOs voando ao redor do céu Aliens aparecendo Do nada É, eu não tô sabendo de nada disso Eu não sei de nada Eu não sei de nada Ah, alguma coisa disso Faz sentido para você? Eu posso escolher? É porque não Faz sentido não Eu não sei o que você tá falando A gente Você viu alguma atividade Ou alguma coisa estranha Seja honesto conosco Eu vou ter uma opção Eu posso escolher? Porque eu não Eu não vou falar não, hein Eu não vou falar não Aqui ó Tudo fruto da minha imaginação Ah Eita galera Agora a hora da escolha Viu? Eu posso Ou negar tudo E falar não Eu não vi nada Ou eu posso falar a verdade E falar que eu vi Eu vou falar que eu não vi nada Eu não tô sabendo de nada Do governo Assim Alien Eu só vejo em filme Isso daí é coisa de maluco Minha gente Quem que fala coisa de alien aqui Isso daqui é uma pegadinha Não é? Aliens Ah Eu não vi nada por aqui ao redor Nada disso A gente alien A ele Tudo bem Esqueça que essa ligação É Aconteceu Tudo bem E vocês viram que o nome dele É a gente alien Não é a gente alien Peguei o final 3 O que que isso aconteceu? Os agentes deixaram você em paz Depois que eu se menti pra eles Na manhã seguinte Você desistiu do trabalho E decidiu continuar O seu plano Agora É expor as mentiras do governo Muito bem Galera A gente sobreviveu Não aconteceu nada de ruim E a gente já tem Uma nova experiência Pronta pra gente jogar Não é essa aí do escritório Mas é a do hotel Galera Então se vocês querem Que eu continue aqui com a saga De uma experiência de terror Deixa muito like aí embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui Fui